Está a falar Paulo Cafofo, líder do PS Madeira, vamos ouvir. Uma dissolução da Assembleia Regional, não é plausível, não é admissível que tenhamos um governo nomeado. Porque um governo nomeado estaria cerca de um mês e meio até a dissolução da Assembleia Regional, e precisamente cairia, não esquece que iria ter tempo de aprovar um orçamento, e portanto nós não podemos estar a criar um problema sobre, ou criar um problema sobre outros problemas. E a forma mais clara de resolver isto, como digo, é efetivamente termos eleições antecipadas, devolver a palavra às pessoas e garantir que este governo, sendo um governo que continua em gestão, como defendemos, é um governo que continua em gestão, mas é um governo que não fará aqui que a Madeira pare. A Madeira não vai parar com o governo de gestão. Aliás, tivemos já outros governos que tiveram em gestão, outras autarquias tiveram em gestão, e tiveram sem orçamento também, e não foi por isso que pararam. E a Madeira precisa dizer tudo aquilo, e é preciso uma palavra de tranquilidade, de serenidade, porque nós não podemos admitir que haja chantagem, que haja medo, ou que se quere causar alarme social e pânico nas pessoas, com o objetivo claro de beneficiar os partidos que neste momento estão no poder, seja para benefício próprio, seja para continuar a promoscoidade e provocar ou a querer que haja os favorecimentos que nós todos temos assistido no meio deste processo, deste megaprocesso. E, portanto, a região, a chantagem, e vou já concluir, nós não podemos admitir que aqui se lance para a opinião pública dizer que a Madeira vai parar, em que as pessoas não vão ter salários, não vai haver reformas para as pessoas, as obras vão todas parar, está comprometido o PRR, está comprometido os fundos comunitários. Não. A Madeira não parará por não ter um orçamento, nem parará por ter um governo de gestão. Não é justo que agora queiram lançar o pânico perante as pessoas, porque a verdade é esta. A Madeira, um governo de gestão, esse orçamento vai continuar, e vai continuar, porque teremos obras, teremos investimentos, os contratos que estão feitos serão assegurados, os empresários receberão pelo trabalho que estão a realizar, os seus funcionários também receberão o salário que terão direito, o PRR vai continuar a ser executado, os fundos comunitários vão continuar a ser aplicados, ninguém, seja do sector privado, empresários e trabalhadores, seja da administração pública ou regional, será prejudicada. E, portanto, naquilo que nós desejamos, porque a única forma que nós desejamos, digo, a Madeira toda deseja, os madeirenses portugueses desejam a que haja efetivamente eleições antecipadas, a única solução de clarificar é devolver a palavra ao povo para normalizarmos a vida política na região. Eu gostaria de fazer contactos com outros partidos. Esses partidos vieram aqui... É uma clara estratégia, é uma clara estratégia, obviamente, de chantagem, de provocar o medo, o pânico... Mas a estratégia é para se manterem no poder? Claro, claramente, repara, o PSD, o PPD e o PSD está agarrado ao poder, está agarrado ao poder por duas razões. Uma é que quer manter os interesses, e esta promiscuidade tem existido entre o Governo, o Partido e alguns interesses privados. Outra é que tem medo que se saibam ainda mais podres. E, portanto, aquilo que desejam, aquilo que lhes desejam, efetivamente, é que as pessoas, com esta desinformação, com o gerar o pânico, que as pessoas possam aderir àquilo que desejam, que é manter-se no poder sem ir a eleições. Qualquer Fofo veio aqui defender eleições antecipadas e disse, inclusivamente, que será a cabeça de lista pelo PS. Também é a cabeça de lista a São Bento. Qual dos dois lugares é que pretende ocupar? Assembleia da República ou o Presidente do Governo da região? Nós estamos num momento político complexo aqui na região. Um calendário político a nível da República sobrepôs-se um calendário em termos da região autónoma da Madeira. E eu aqui sempre disse que darei a cara pelo partido e darei a cara pela minha terra. Aliás, disse, quando me candidei à liderança do Partido Socialista, longe de pensar que teríamos este quadro que estamos todos a viver, que a Madeira era a causa da minha vida. E acredito que a Madeira também é a causa de todos os madeirenses. É por isso que, obviamente, lutarei, 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 obviamente, por, em qualquer posição, lutar pela minha terra e lutar pelos madeirenses e por sentenças. Muito obrigado. Os partidos da oposição usaram de aproveitamento político desta situação? Não, repare, para terminar esta nossa conferência de imprensa e respondendo de forma muito direta e clara à sua questão. Os meus adversários não estão nos partidos da oposição. O Partido Socialista, com a minha liderança, traz sempre uma forma, ou traz sempre uma postura de diálogo com todos os partidos que, do aspecto democrático, queiram melhor para a nossa terra e queiram mudar a nossa terra para não termos a promiscuidade que temos tido ao longo destes 50 anos em que um regime tem favorecido alguns e tem retirado oportunidades a outros madeirenses. E aquilo que eu quero é que tenhamos uma região onde todos os madeirenses tenham as mesmas oportunidades.